E sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete louca na cidade e sai morrer Também já fiz isso, ainda tô fazendo E já morrei em batom pela cidade Mas nada paga essa saudade E o tempo faz não achar o quê? E do nível só acha amor incompatível Oi, Paz, desculpa, caralho, palma, deu saudade Eu te chutei com uma arremata lá no ar E fui trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi, Paz, desculpa, caralho, palma, deu saudade Bora fazer minha saideira pra preparar o palco pro Guto Lima Oi Bora Se não aguentar, eu rego Arrocha Olha o nosso sofá Na caixa de entulho Na caixa em que a gente mudou Você mudou tudo Mas ainda vem meu coração Mas ainda tem a solidão E te lembra Quando eu errei sua decisão De mudar o inquilino do seu corpo Acho que peguei pesado Sempre vai ser Sempre vai ser A legacy da virada que você perdeu Sempre vai ser A nossa história te levou de um ponto final Na próxima eu vou chamar o Pablo pra me ajudar Sempre vai ser Sempre vai ser Eita menino Coisa boa Arrocha 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 Vem pra suar o cangote aí, menina Quem tá bebendo pode esquecer o seu ex-amor aí Quem é? Quem tá separado e não quer mais voltar Não pronto Bebe que é pra deixar de lembrar Pode beber Pode beber Já? Meu Didier Bota o São Vieira Pra lá preparar o palco Pra receber aí Nazário Galera do Sol Nascente do Paraná Dia 27 De julho Tem atração nacional Pela primeira vez Furacão do Calypso Lá no Sol Nascente Meu parceiro Nazário E toda a família Guimarães Lopes Convida a turma pra estar lá com a gente Tá bom? Cadê a galera de Manaus aí? Cadê? A gente vai cumprir o horário Que é pra poder vocês assistir o show do Guto Lima Tá bom? Galera que saiu cedo de Manaus no barco Tá bom, meus amores? Obrigado pelo carinho Aí quem manda no horário é vocês Bora, meu Didier Que é porra�ättem? E aí